Bom dia, boa noite, boa tarde. Se inscreva no canal, dê like, passa para os amigos. A inflação neste mês de março foi uma das maiores nos últimos 28 anos, certo? Todo mundo está falando isso, mas ninguém fala o que está causando essa inflação. Essa inflação não é como nos anos 80 e 90, que era uma inflação inercial, uma inflação que se retroalimentava. O que é isso? É a inflação que tinha os contratos, eles eram tudo indexados e era corrigido para a inflação passada e refletir na inflação futura. Isso causava essa retroalimentação, eles se alimentavam, é como você querer apagar um fogo colocando gasolina, o fogo nunca vai apagar. A inflação dos anos 80 e 90 era isso, tá? E isso foi causado pelos milicos, que nos anos 60 e 70 não combateram a inflação como deveriam e empurraram com a barriga para 10, 20 anos depois que foi nos anos 80 e 90. Eles indexaram toda a economia para se adaptar à inflação e ela foi se retroalimentando, entendeu? É culpa dos milicos, o caos que teve nos anos 1980 e 1990. É tudo consequência. Somos livres para a escolha, mas presas consequências, certo? E atualmente a inflação que nós estamos vivenciando, ela tem um grande componente de custo, inflação de custo. Por quê? Porque ocorreu dois grandes problemas na economia brasileira depois do golpe da Dilma. Retiraram a política de segurança alimentar e a energética. O que é isso? Alimentar, em primeiro lugar. Você tinha um estoque reculador da Conab, que você tinha, por exemplo, X toneladas de arroz, X toneladas de feijão. E isso, quando os preços oscilavam muito, você podia colocar no mercado e esses preços baixavam. E não tinha essa alta de alimento, esse pipoco dos alimentos, certo? O segundo. Em vez de você estar dando bilhões de reais ou dólares, seja o que for, para a acionista, você tinha política na Petrobras de preço social. É o custo que a Petrobras produz, mas uma margem de lucro que é decente para ela não quebrar. É o preço social da Petrobras, que ninguém fala. Pessoas que trabalham para o mercado financeiro, como a mídia corporativa, essa Miriam Leitão da vida, ela dizia que a Petrobras levava prejuízo. Vocês lembram disso? O prejuízo que ela falava era para os acionistas e não para o povo brasileiro. Mas muita gente que não pensa, logo, teoricamente, não existe, não sabe disso. Mas eu falo, Miriam Leitão falava no prejuízo da Petrobras para acionistas. Miriam Leitão falava por causa dos acionistas que não estavam lucrando bilhões de reais com o sacrifício do povo brasileiro como está hoje. Você está pagando gasolina cara para dar dinheiro ao acionista gringo, entendeu? E se você defende esse desgoverno, você é um caso que nem a antropologia explica. Entendeu, companheiro? A inflação brasileira tem um viés de inflação de custo, por causa que tiraram a política de segurança alimentar e a política de segurança energética. E isso está causando todo esse ônus desde 2016. Começou com o governo golpista Temer e está... Continuou nesse desgoverno nazi do Bolsonaro, entendeu? Por isso que em 2022 você tem que votar direito. Lula! Lula! Para ver se a coisa melhora. Entendeu, companheiro? Tamo junto. Boa noite, boa tarde, bom dia. Se inscreva no canal, dá like e tamo junto.